E a nossa programação Sagres em Tom Maior já está de volta ao vivo na TV Sagres, no sagresonline.com.br, na Rádio Sagres 730 e em transmissão ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br sagres.tv. E você pode interagir conosco aqui no Tom Maior, pode nos adicionar no nosso WhatsApp, anote aí o nosso número, o 62-3216-0723, 0726. Aí você manda sua pergunta, deixa sua participação, se você tem um assunto que você quer ver aqui no Tom Maior, também pode deixar aí no nosso WhatsApp, mas se você quiser também, pode registrar a sua participação lá na nossa live no youtube.com.br sagres.tv. E a partir de agora no Tom Maior, a gente confere mais um vídeo da campanha Fique em Casa do Sistema Sagres. Fique protegido. Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Praião do Praião e Prainha, passando aqui para falar um pouco sobre o coronavírus. Olha, essa doença realmente é muito contagiosa, está dizimando família. Portanto, fique em casa, não facilite, só saia se for por extrema necessidade. Sigam as orientações das autoridades de saúde e que Deus tome conta do nosso país e também de todos nós. Fique em Casa, uma campanha Sistema Sagres. O programa de hoje conta com a participação de Samuel Estraioto, de Rafael Bessa, Rubem Salomão e também de Jordana Ágata, que já está comigo aqui no estúdio. Oi Jordana, boa semana para você. Oi Jéssica, uma ótima semana para você, uma ótima segunda-feira para você que está nos acompanhando aqui no Tom Maior. É um prazer estar aqui participando e desde já, de novo, uma ótima semana. É isso aí. E olha só, gente, o aumento do número de pessoas em casa por conta da pandemia de coronavírus, também o clima mais quente nos últimos meses que a gente vivenciou, tudo isso fez com que aumentasse o consumo de energia elétrica. Isso também fez com que aumentasse o valor na conta de luz e também aumentasse a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. E por que não optarmos por uma energia barata e sustentável? É sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora aqui no Tom Maior. Para isso, estamos recebendo Walter Frois, CEO da Folatio Energia Livre. Walter, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado, igualmente, para todos vocês. Walter, eu queria começar perguntando, para você explicar o que é a energia solar, como ela pode ser instalada, quais são as suas vantagens para quem opta por esse sistema em sua casa? A energia solar, no início, tinha um desenvolvimento muito forte no Brasil nos últimos seis anos. Isso devido à grande insolação que o nosso país possui e a redução do preço de instalação dessas unidades. E mais recentemente, nós desenvolvemos um produto baseado em uma resolução da ANEL, Agência Reguladora Nacional, onde foi possível trazer-se a geração remota e compartilhada dessa energia. O que significa isso? Você pode gerar a sua própria energia, não necessariamente na sua residência ou apartamento, e sim em fazendas localizadas, no caso específico, por enquanto, aqui no estado de Minas Gerais. Isso diz com que, então, nós tenhamos um produto muito interessante, que é uma energia gerada a partir do Sol, que é injetada diretamente na sua casa, ao custo da ordem de 15%, inferior ao custo que você paga normalmente para a distribuidora, e uma energia totalmente limpa, gerada, como já disse, a partir dos raios solares. Está certo. Dr. Walter, queria que você explicasse para a gente também sobre essa questão da energia limpa, porque não tem só a energia solar como fonte de energia limpa, não é verdade? Verdade. Nós temos várias fontes de energia limpa, a eólica, por exemplo, é tão limpa quanto essa. A própria energia nuclear, que é um pouco delicada ou complexa, pelo risco de acidente, ela também é muito limpa. Mas a conjunção dos fatores, ela favorece, na nossa região, a energia solar fotovoltaica, por termos uma insolação em nível muito alto aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, por exemplo, no mesmo nível da insolação no nordeste do Brasil. O mesmo acontece com os ventos. Então, realmente, a energia solar fotovoltaica tem um grande diferencial como energia limpa aqui na nossa região. Além, é claro também, o Brasil é um país abençoado, né? 80%, talvez 75%, é de energia hidráulica, que também é limpa. Não tanto com a consola fotovoltaica, por outros fatores, mas também a energia limpa. Quando você comparar isso do mundo, que tem geração a partir de carbão, de óleo pesado, a partir de outras fontes, a partir de combustíveis fósseis. Walter, agora há pouco nós estávamos acompanhando aqui imagens de placas de energia solar. E eu queria perguntar quais são os tipos de energia solar que existem para imóveis e o que ele precisa, o que o imóvel precisa para ter a instalação de uma placa de energia solar. O imóvel, você fazer no próprio local, normalmente, ela tem que ser uma residência unifamiliar, para que você tenha um espaço do teto da casa, como eu tenho na minha casa, por exemplo, para gerar essa energia. A grande evolução, voltando ao ponto que eu coloquei antes, é como a gente, nas grandes cidades, você mora em habitações verticais, em apartamentos, não tem área suficiente para gerar energia para todo mundo. Então, essa foi a grande evolução ao termos implementar essa resolução da ANEL, chamada 482, que permite essa geração da energia de forma remota e compartilhada para tornar esse benefício mais econômico e mais democrático para todo tipo de consumidor. Walter, eu queria saber também como é a estrutura e quanto tempo é necessário para instalar o sistema e ele começar, então, a gerar energia elétrica. Olha, esses sistemas são muito simples de serem instalados. Tudo depende, é claro, da qualidade do telhado onde você vem a instalar, por exemplo, quando é o caso, mas a instalação em si é muito simples e, claro, também depende da autorização da distribuidora local. Você não pode fazer sem ter o conhecimento da distribuidora. No caso de geração remota que eu mencionei, são plantas muito simples, mas também depende da autorização da distribuidora da instalação, mas esses planos, assim, a obra em si, ela é feita em coisa de um mês. Você consegue fazer a obra e está pronto para gerar energia, dependendo apenas das autorizações legais. Já que depende da autorização da distribuidora de energia elétrica, então, são todas as casas, todos os estabelecimentos que podem fazer uso da energia solar, né, doutor Walter? Então, quais são as restrições e os requisitos necessários para fazer essa instalação? As restrições não têm uma restrição básica, você pode praticamente tudo instalar. O que você tem que ver é a economicidade desse processo, porque onde tem uma conexão em alta tensão, por exemplo, indústria, via de regra, não é econômico esse tipo de geração. Tem soluções de mercado mais adequadas para esse tipo de consumidor. Mas falando de baixa tensão, que são os pequenos comércios, as residências, enfim, não tem restrição. O que tem que ter é uma coordenação total com a distribuidora local. Por quê? Porque o consumidor usa a rede da distribuidora como bateria, porque você gera durante todo o dia e injeta o excedente na rede da distribuidora. E à noite você tem essa energia de volta. E no final do mês faz um balanço de quanto você gerou, quanto você consumiu, para saber quem tem crédito com quem. Então essa integração é perfeita, tem que ser perfeita para a distribuidora. E outra coisa importante, ela é muito saudável para a distribuidora também. Por quê? Porque ela reforça a rede da distribuidora quando você coloca pontos de geração distribuídos ao longo dessa rede como um todo. Doutor Walter, outro ponto. Eu posso fazer a instalação da energia solar em apenas um cômodo da casa, por exemplo, no banheiro, ou essa instalação tem que ser feita na casa toda? Como que funciona esse processo? Você tem que fazer essa instalação e você conecta no medidor, você é uma entrada da energia na sua casa. Então você não consegue seccionar qual será a utilização dessa energia, se vai ser para o chuveiro, para o micro-ondas, para o iFribe, enfim, você não consegue. Você injeta a sua rede de chamados assim. Entendi. Walter, e a durabilidade desse sistema? Dura muito tempo? Para fazer manutenção? Tem um custo caro? Não. Essas placas já estão à vida média, porque elas têm um decaimento de geração da ordem de 0,2% a 0,3% por ano da capacidade de geração. Então, como norma, a gente considera a vida útil dessas placas de 25 anos. Só para, direto ao ponto, talvez você tenha querido saber, por toda razão, o retorno do investimento desse tipo de geração, ele se dá na faixa de 3 anos e meio a 4 anos no máximo. Portanto, você vai pagar 3, 4 anos e ter 25 anos de geração à sua disposição. Doutor Walter, e o descarte dessas placas? Como que ele é feito? O que é indicado? Um profissional vai lá e retira? O proprietário mesmo do local, ele pode fazer a retirada? Como que funciona o descarte dessas placas? Como eu te falei anteriormente, isso é muito nulo. Então, nós não temos, assim, essa questão do chameiro de problema ocorrendo em escala ainda, não é? Mas, eu diria a você que a desmontagem dessa usina, ela é tão simples quanto a montagem. A questão a ser discutida é a destinação final desse material após o fim da vida útil, né? Mas esse material não tem nada poluente, em primeiro lugar. É silício, as placas são de silício, tá? Então, não tem nada que você possa trazer uma agressão ao meio ambiente. É claro que isso é um lixo, mas não é um lixo tóxico, ou seja, uma palavra talvez mais adequada, uma preocupação de todos nós. E, Walter, dá para monitorar quanto de energia elétrica esse sistema está produzindo no imóvel? Sim, eu, por exemplo, acompanho no meu celular a geração instantânea na minha casa. Muito tranquilo, esse tipo de aplicativo é super comum no mercado como um todo. E o custo? O quanto pode ser vantajoso e econômico para fazer essa mudança para a energia solar? A conta é muito simples, assim, vamos nos dispor que ele tem um sistema trifásico na sua casa, ele tem que pagar pelo menos 100 kWh mês para a distribuidora, no caso aqui da região da SEMIC, aqui em Minas, significaria algo em torno de 100 reais pelo uso. Então, se você tem que ter um consumo no mínimo acima de 100 kWh por mês, para você conseguir ter alguma economia. Quando o sistema for bifásico, esse nível cai para 50 kWh para ser remunerado na distribuidora e monofásico para 30. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que, pegando o monofásico, se você consome 100 kWh mesmo, você terá o benefício em 70 kWh. Ok? Esse que é o cálculo a ser feito para atingir essa economia que você pode ter. E há algum ponto que a gente deve se preocupar? Há alguma desvantagem? Há algo que quem utiliza esse tipo de energia em casa deve ficar atento? Quais os cuidados? Não, não vejo nenhum cuidado adicional, absolutamente. É um sistema que traz economia para você. Acho que a única preocupação que você deve ter é não ficar fora desse projeto. Valter, falando agora de vantagens, como você está falando agora há pouco com a Jordana, para as concessionárias de energia elétrica, é vantajoso que cada vez mais pessoas estejam instalando esse tipo de sistema em casa? A preocupação dessas concessionárias no futuro próximo deve ser direcionar a energia elétrica? Olha, as distribuidoras, o racional de uma distribuidora de energia, ela ganha dinheiro com a exploração dos seus ativos, que são os transformadores, a rede de distribuição, essa parte de ativos físicos. Daí que veio a remuneração da distribuidora. A geração de energia adicional, ela é benéfica para o sistema. O que tem que ter um certo cuidado, mas é uma coisa que nós estamos longe disso ainda no Brasil, é que essa fonte, ela não é, essas fontes, melhor dizendo, não são gerenciáveis. Então, eu achei um certo momento que se o nível for muito alto dessa geração, alguém 10 vezes ou 20 vezes maior do que temos hoje, pode trazer alguma perturbação para a gestão do sistema como um todo. Ou seja, essa energia, por exemplo, num dia nublado e fechado não vai ser gerada, vis-à-vis um dia que eu não só me conheço. Então, essa variação de geração desses dois extremos, ela tem que ser absorvida pela rede como um todo. E esse gerenciamento tem que ser feito com muita precisão. Walter, e como o Brasil está situado no cenário mundial em relação à utilização de energia solar? O Brasil tem se destacado bastante na região, vou falar, até se me permite, renovável como um todo, incluindo a eólica aí, talvez o nível de investimento proporcional ou absoluto maior que o Brasil, nos dias de hoje, talvez seja só na China, que tem investimento tão mais crescido que o Brasil. O Brasil está muito bem nesse segmento. E há mais alguma coisa que a gente tem a aprender com esses países, com as mudanças dessa questão da energia solar? Olha, a gente tem que seguir o caminho das coisas boas que você vê. E nós conseguimos isso com muita competência. Para você ter uma ideia, o custo de instalação de energia solar fotovoltaica no Brasil, como de todo o resto do mundo também, nos últimos 10 anos, ele caiu 90%. Isso é uma revolução, repetindo, caiu 90%. Não foi 10% só da aula, entendeu? E se fosse um caminho assim para o Brasil, que é abençoado por essa instalação, o melhor exemplo é um negócio que acabamos de concretizar agora, há coisas de um mês atrás, nós desenvolvemos um parque em Janaúba, aqui em Minas Gerais, de 1.200 megas de potência salada, que é uma das maiores partes do mundo, certamente novas Américas, serão 3 mil hectares de platas lá em Janaúba, no extremo norte de Minas. Um investimento de 3 bilhões de reais aqui na nossa Minas Gerais. Você imagina, nossa cidade, acho que 80 mil e 800, algo assim, o benefício que traz o investimento desse direta e indireta. E atualmente, como que está o crescimento do uso, né, do uso da energia limpa aqui no Brasil? Ele tem aumentado ao longo dos anos, mais pessoas têm aderido, como que ele está? Substancial. Esse é o caminho sem volta, tem subido muito o investimento. A energia eólica, por exemplo, ela já representa 10% da matriz brasileira de geração. Isso há seis anos atrás era próximo de 1%. A solar agora está tomando o mesmo caminho. E uma coisa interessante que eu repeti na hora que eu disse, a energia precisa de ser gerenciada. E essas fontes eólicas e potas-voltaicas não são gerenciadas, tá? Você não manda do sol, pior que o sol sai, muito menos no vento. Mas, essas duas fontes cresceram dessa forma. E o gás do pré-sal brasileiro, contente as argás, ele é uma matriz muito mais limpa, porque das fontes de combustíveis fósseis, o gás é o menos poluente, então nós estamos caminhando de forma irreversível com uma matriz muito mais limpa. Walter, o senhor citou também a questão da energia eólica. E aí fica a dúvida, qualquer região do país, qualquer estado do país, pode utilizar esse tipo de energia, ou há energias limpas mais indicadas para cada estado? Olha, a sua pergunta é absolutamente pertinente, tá? Não é assim. Minas Gerais, por exemplo, não tem nenhuma curva de prioridade eólica que é o último dos recursos a serem usados. A insolação do norte de Minas é fantástica, particularmente Jaíba, tem uma insolação melhor que o nordeste do Brasil, então essa é a vocação. As eólicas, elas são limitadas. A Piauí tem uma área muito interessante, o nordeste quase como um todo, sobretudo o Rio Grande do Norte e Ceará, e o extremo sul, o Rio Grande do Sul, é que tem essa energia eólica de forma expressiva, que entram, assim, excepcionalmente bons para geração de energia elétrica. Agora, é importante dizer também que o nosso sistema brasileiro de energia é totalmente conectado, então você pode investir lá no Piauí, como eu disse, no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, e consumir energia aqui. Não tem nenhum problema, o nosso sistema é interligado. Então, nós temos que otimizar, ou seja, nós vamos fazer técnicas à base de gás para salvar o litoral do Espírito Santo, que a gente já vê, provavelmente, da minimizão da construção de transporte desse gás. As fotovoltaicas aqui em Minas, só para te dar uma ideia, o que significa esse potencial fotovoltaico, se você fizer um polígono de 250 quilômetros por 40 de largura aqui no norte de Minas, você gera toda a energia que o Brasil precisa, toda. Claro que isso não é possível por dois fatores. Primeiro, que não haveria geração de energia a noite, então não tem nenhum problema. E o segundo, você não tem como despachar essa energia como um todo, só a geração. Ou seja, esse parque teria que ser pulverizado para que você enxergarse essa energia, ou que você venha enxergar essa energia no sistema interligado brasileiro. Valter, nós estamos aqui encaminhando para o final da nossa entrevista, e a minha próxima pergunta é para quem nos acompanha em Minas Gerais, em Três Marias, como aderir a esse sistema, como simular a economia na conta de luz? Muito simples, é entrar no nosso site, solatioenergialivre.com.br. Você vai encontrar todo o sistema amigável, de colocar seus dados e aderir a esse consórcio ou cooperativa para receber o benefício praticamente imediato, no máximo em 60 dias, dependendo dos termos que a distribuidora, como mencionei anteriormente. Repetindo, solatioenergialivre.com.br. Conversamos então com o Walter Frois, CEO da Solatio Energia Livre. Walter, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Tom Maior e boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a vocês pela gentileza. Até a próxima. Jordana Ágata, muito obrigada também pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Jéssica Dias. Grande abraço a você que está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Amanhã eu estou de volta, só que é mais cedo. Vai ser duas horas da tarde, aqui substituindo o Vinícius Tôndulo, mas é só na terça-feira. É isso aí, gente. Se você quer conferir os detalhes dessa entrevista, saber mais sobre energia sustentável, energia limpa e barata, é só conferir toda essa entrevista no sagresonline.com.br. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, tem Samuel Estraiota e a gente vai falar sobre negócios inovadores, empresas inovadoras e também como ter acesso ao crédito para esse tipo de negócio. Tom Maior volta daqui a pouquinho.